Vamos falar com você de novo, viu, Ailton? Bom, a gente falou da aceitação do júri, não precisa nem falar, né? O filme é mais do que premiado, aceitação do público agora, com recordes. Você ainda disse que não tem um feedback muito grande da galera que foi ao cinema, o pessoal ainda não chegou no quinto dia útil, mas deve assistir mais. Mas eu queria que você falasse um pouco da aceitação da família do Mussum. Quando eu te entrevistei a primeira vez, você falou que você... Foram 10 anos tentando encarnar esse personagem, né? Absorvendo isso tudo, mas que você só se sentiu o Mussum depois que você teve essa aceitação. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu tive vários encontros, encontros assim, quase que técnicos, sabe, com os filhos do Mussum. Mas com o Augusto foi um pouco diferente. Eu encontrei ele num lugar que eu achei interessante, que era no futebol, né? O mais velho. Então, eu estava lá no futebol, atrapalhando ele, querendo jogar o futebol. Ele falou, mas que era seu pai. Mas que era seu pai, fazendo conversas com ele no futebol. Meu primo me levou para conversar com ele. E dali você vai pensando histórias do Mussum. Mas durante esses anos todos, são 10 anos, você olha e fala, gente, não vou perturbar ele. Eu vou ler o livro, eu vou ver o programa de ensaio, eu vou ver jogos de palhaço. Então, vou ver lá, sei lá, vou ver coisas do Grosso Marques, vou ver coisas do Arbo de Costello. Que é a minha praia, né? Eu sou de circo. Eu era trapezista e palhaço de circo. Então, eu fui atrás dessas outras coisas para tentar entender como trazer também essa técnica para o Mussum. Mas dentro da mangueira, e aí foi uma coisa mágica. A gente não grava na ordem cronológica, né? A gente grava e depois o editor vai lá e junta tudo aquilo e faz uma história. Eu estava dentro da quadra da mangueira, um lugar que para mim é muito sagrado, muito sagrado. Nossa, muito sagrado. E eu estava maquiado já com a roupa que eu ia fazer a cena final, né? Já estava com o meu cabelo, o Meripim já tinha feito a maquiagem. Eu estava colocando o microfone e eu estava de costa para ele, estava ouvindo algumas informações do Silvinho. Não, eu quero ir nessa hora, fazendo as coisas dele. E eu não vi o filho do Mussum, os dois filhos, o Sandro e o Augusto chegando. E era a primeira vez que eles iam ver uma gravação nossa, né? Da gente fazendo alguma coisa. E aí eles bateram no meu ombro. Quando eu virei para eles, eles me chamaram de pai e me pediram a benção, cara. Aí eu olhei e falei, a gente se abraçou. Estava chorando, todo mundo chorando, abraçado. Eu olhei e falei, Silvinho, não vai dar para fazer agora. Eu estou com a voz embargada, eu estou trêmulo, né? Eu preciso de uns cinco minutos. Ele, Nonato, siga a câmera, o ator está pronto. Aí eu fui gravar, conheci o Silvinho, fui gravar, cara. Com aquela voz e com toda aquela carga emotiva que eu recebi. A benção dos filhos do Mussum para viver o pai deles. Ali para mim foi tudo. Virou o Mussum no fim do filme. Com isso entendo.